A gente vai falar sobre um assunto que vai mudar a vida de quem gosta de fotografia. Basicamente é uma fotografia de longa exposição. É um jeito de ver o mundo que a gente não está acostumado a ver. A gente vê uma fração do tempo. Mas a gente vai ver esse tempo durante um, dois, três ou cinco minutos. Esse tipo de fotografia é tão interessante que tem um especialista para falar sobre isso. O especialista é o Ale Rodrigues, que já desenvolve essa técnica há quanto tempo, Ale? Essa técnica eu já venho trabalhando com ela já tem uns três anos, três a quatro anos. Então fala como tudo começou. Bom, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ale Rodrigues, eu sou fotógrafo. Tudo começou em 2002, 2003. Não sei se vocês lembram daquelas camerinhas digitais antes dos celulares, aquelas que se chamavam saboneteiras. Vocês lembram? Tudo começou com uma camerinha dessa. Então eu comecei a tirar fotos, assim, por hobby mesmo, né? E a minha formação, só para voltar um pouco ainda mais no tempo, minha formação é de... eu sou engenheiro mecânico. Então eu me formei no ano de 2000 e aí eu comecei a procurar alguma coisa mais, vamos dizer, para o lado da arte, assim mesmo, porque eu estava muito focado só em exatas, em exatas, eu queria alguma coisa mais assim. E eu comecei a tirar algumas fotos com essa saboneteira aí e teve um amigo que uma vez olhou minhas fotos e ele era fotógrafo. E ele falou assim, meu, olha, você tem um olhar interessante. Você, você, acho que se você trabalhar isso, você pode ser um fotógrafo, né? Aí na época eu não dei nem muita bola, assim, falei, quem mais, viver de fotografia, ninguém? Como é que, quem que vai viver de fotografia hoje, meu? Sei lá, naquela época já estava, o digital já estava crescendo e tal, eu ficava meio assim. Bom, enfim, aí em 2006, aí eu larguei um pouco, tirava bem ocasionalmente fotos, assim. Aí em 2006, meu pai veio para mim, ele estava se separando da minha mãe, aí ele chegou lá, estava mexendo em umas coisas e falou, ó, toma a câmera aí para você. Aí ele olhei assim, ele nem sabia que eu gostava de fotografia nem nada, a gente não conversava sobre esses assuntos, assim. Aí ele chegou, aí eu falei, achei estranho, assim, mas por quê, né? Aí ele me deu uma câmera lá que ele tinha comprado para tirar foto minha quando eu nasci. Então, aí ele deu lá uma Iashica, uma câmera analógica, e eu falei, bom, agora acho que isso aqui é um sinal, então deixa eu aprender direito. Aí entrei numa escola de fotografia, aí aprendi a fotografar com filme, aprendi a revelar, aprendi tudo, assim, o básico da fotografia mesmo, e daí em diante eu comecei cada vez mais a ir me especializando. Só que era esporádico, era um hobby, né? Eu ainda trabalhava como engenheiro. E, assim, nas minhas... no meu trabalho eu viajava muito. Eu viajava na América do Sul, eu viajava para os Estados Unidos, Europa, eu viajava muito a trabalho, e nessas viagens eu sempre carregava comigo minha máquina. Então, foi aí que eu comecei a ter esse acervo de fotos, né? E aí, em 2011, mais ou menos, foi quando eu fui morar na Inglaterra, a trabalho. E aí, lá na Inglaterra, foi o meu primeiro contato com a fotografia de longa exposição, vamos dizer assim, né? Foi pelas paisagens que tinham ali, pelo jeito dos fotógrafos ingleses lá, eu comecei a... eu comecei a querer entender um pouco melhor, assim, comecei a entender mais. Então, eu comecei a entender dos filtros, do que que fazem o efeito nessas fotos, eu achei um negócio muito interessante. Você chamou de fotografia de longa exposição, você queria saber como se fazia isso? Exatamente, exatamente. Eu queria saber... e aí eu fui atrás. E aí, eu comecei a pesquisar, e eu vi que lá era a terra dos filtros de... os filtros ND, né? Aqueles filtros que eles usam para fazer a longa exposição. Na época, a Libra estava 2,60, a Libra 2,60, então... valeu muito a pena, assim, então, eu comprei um kit lá e aí comecei a fotografar, né? Você ganhava em Libra, né? Ganhava em Libra. Tá tudo certo. Bom, enfim, e aí eu... em 2012, eu conheci uma pessoa que ia mudar a minha vida. Então, eu ainda estava trabalhando como engenheiro, né? Mas eu queria cada vez mais me profissionalizar como fotógrafo. E chegou uma pessoa na minha vida, ela está aqui, gostaria de agradecer muito ela, é a Letícia, minha esposa, ela está aqui atrás. Salvou a tua vida. Salvou a minha vida. E ela que me deu, tipo, o empurrãozinho final, assim, né? Ela falou assim, meu, quando a gente se conheceu, suas fotos são lindas, o que você está... Por que você está escondendo essas fotos na HD, né? Você precisa mostrar isso, você precisa do seu que lá, você divulga seu trabalho, sabe? Fala mais de você, fala... E aí... Você encontrou a gente lá, né? Foi, exatamente. Foi nessa época que eu conheci o Paulo, perambulando, hein? Lá em cima. Lá em cima, não era aqui ainda. Foi nessa época que eu conheci o Paulo, conheci a galeria também e... Aí não lembro, conversei com uma moça lá e ela falou assim, ah, a gente está precisando de fotógrafos. Aí eu falei, legal, os fotógrafos, está aqui o meu cartão e tal, eu entrei em contato com o Paulo, a gente viu algumas imagens que eu já tinha feito também. E foi rápido. E foi rápido. O negócio foi o processo, já selecionamos ali, sentamos juntos, já... Vamos lá. Você gastou um tempo experimentando, conta um pouco como foi isso. Foi bem interessante, porque eu não tinha, assim, não tinha brasileiro, assim, por mais que a gente queria procurar, estava... Foi pouco tempo, assim, seis meses, assim, foi pouco tempo, mas não tinha brasileiro, não tinha, assim, meio que com... Eu tinha amigos lá também, mas não tinha com quem dividir, assim, sabe? Então, foi uma busca meio solitária, vamos dizer assim. Não tinha amigos, fotógrafos lá. As pessoas que eu tinha de amizade lá não eram fotógrafos, não se interessavam muito por fotografia. Então, eu fui meio que pesquisando na raça mesmo, aprendendo, vendo como funcionavam os filtros. Fui atrás de cursos online lá e cursos presenciais lá também, assim, para entender um pouco melhor. E foi aí que eu comecei a fazer minhas primeiras fotografias de longa exposição. O engenheiro que virou fotógrafo. Onde tem a engenharia dentro do teu processo criativo? O processo criativo. É, eu sempre digo assim, né, que engenheiro, assim, além da parte de exatas, assim, que ajuda nos controles, nos cálculos, nos... Tem, assim, a parte de organização, eu acho, de planejamento e organização que acho que ajuda muito. Então, eu era... o engenheiro é tudo organizado, né, então isso aí ajudou muito na minha parte de fotógrafo. Então, é... a questão de entender mesmo como funcionava, por exemplo, lá na Inglaterra o filtro ND, como... Eu peguei isso rápido. Eu consigo... eu aprendo rápido, assim, essas... eu consigo... tem uma facilidade de aprender, assim, bem... É... bem bacana. E aí eu... Você começou copiando um pouco o conceito? Copiando o conceito, exatamente. Eu fotografava, eu via alguma coisa se mexendo, eu falava assim, Moe, isso aqui dá para fazer longa exposição. Porque, assim, a fotografia em longa exposição, depois eu vou comentar um pouco mais, mas ela, por exemplo... Aqui, se você for ver, a água está toda bagunçada. Ela não é desse jeito, lisinha. Aqui ainda está um pouco, mas se você deixar... Quanto mais tempo você deixa, mais você consegue suavizar o efeito dela. Mais você deixa ela... é... etérea, vamos dizer assim, né. Você deixa um... parece uma névoa, às vezes. Tem algumas fotos aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tem uma... é... você vê que parece uma névoa mesmo. Então você suaviza a superfície dela. Essa névoa é o quê? É a espuma branca da água? Não, na verdade, é o... É o movimento da água. É uma soma de movimentos que você vai... é a soma de movimentos da água. Então você acaba registrando esse movimento, você não percebe. Então, é a mesma coisa, por exemplo, você... Quando você fotografa... se você fotografar uma pessoa em longa exposição andando, você vai ver tipo um fantasma. Aliás, você só vê o pé, né? Você vê, você só vê o pé. Exatamente, porque o pé é onde para... E aí quando ele levanta, você vê só o... Exatamente. Então você vê... Assim, longa exposição ela é legal pra usar o quê? Por exemplo, em coisas que estão se movimentando. Se você vai usar uma coisa parada, não tem muito sentido, né? Então, por exemplo, a gente acaba usando em... Por exemplo, água, nuvens, pessoas. Pode ser pessoas, pode ser qualquer coisa, na verdade, né? Então, coisas que podem dar, por exemplo, efeito dramático ali. Por exemplo, um pôr do sol, mas tem o lago, tem as nuvens. Às vezes tem as nuvens, por exemplo, aqui. Quando você tem muito vento, é legal, porque você consegue criar um certo drama, assim, Nas nuvens, você vê uma passagem, você vê as nuvens como listras. E isso dá um efeito bem legal. Então eu fui meio que entendendo, porque a minha base, assim, é... Praticamente a maioria das minhas fotos são fotografias de paisagens, né? Tem um pouco de cidades também, mas é uma grande parte de cidades. Então o que me atraiu na fotografia de longa exposição? Na verdade é assim, ela... A fotografia, a longa exposição, ela tem um elemento a mais na foto. Você consegue, além de você estar capturando, na verdade, ela é como se fosse o contrário do instante decisivo lá do Cartier-Bresson, o cara pisando na poça ali, né? Aquele instante, nem um milésimo antes, né? Não, a longa exposição, ela é uma soma de tempos. Então, na verdade, você acaba... Num único frame, num único quadro, você acaba colocando o tempo ali. Então qual que é a ideia? Naquela época também estava passando, assim, por um processo meio que de reciclagem interna. Eu estava... Eu comecei a fazer muita meditação, comecei a cuidar mais de mim. Foi um processo de autoconhecimento também. E aquilo me ajudou a me identificar com esse tipo de fotografia, que é uma fotografia mais contemplativa. Ela é uma fotografia, assim, mais... Você está mais preso no... Você está mais focado no momento presente. Você está... Você está, tipo, de corpo e alma ali. Você está vendo o tempo passar. Você está apreciando realmente a paisagem. Você está mais calmo, mais tranquilo, assim, você dá essa ideia, assim, né? Então é uma... É parte meio que de uma filosofia de vida que se encaixou com o momento que eu estava vivendo. Eu... Eu sempre, assim, eu gosto, assim, de... Eu gosto de coisas não tão planejadas, mas eu gosto de planejar essas coisas não planejadas. Você está... Você fica muito claro, assim. Eu não vou chegar num lugar que são, sei lá, meio-dia, vou querer tirar foto de um pôr-do-sol. Então o horário importa, primeiro, o horário. Segundo, qual a posição que o sol vai estar? Então, eu acabo... Inclusive, eu acho que eu vou aproveitar para mostrar aqui uma... Eu vou mostrar uma parte do processo aqui. Eu uso muito o Google Earth ou o Google Maps. No caso aqui eu uso o Google Earth porque ele também tem as... Se você clicar aqui nos iconezinhos, tem as fotinhos, ele amplia as fotos e você consegue ter uma noção do lugar, né? Isso aqui? Isso, esses ícones aqui, ó. São fotos do local, né? Que eu, por exemplo, eu cliquei num desses iconezinhos aí e falei, pô, é uma vista legal. Eu falei, eu queria tirar uma foto de Manhattan. Isso aqui foi em Nova York e são aquelas duas fotos ali. Com... Em longa exposição, claro. E eu estava planejando fazer um pôr do sol. Aí eu falei, deixa eu ver onde que é o pôr do sol. Eu achava que era do outro lado. Mas aí eu comecei a pesquisar, vi, não, o leste está para lá, então deve ser para cá. Então aí eu falei, não, tem que atravessar a ponte do Brooklyn, tem que pegar para cá, tem que ficar naquela posição e o sol ia se pôr aqui. A minha ideia era fazer, tentar fazer uma foto parecida com aquela. Mas eu só tinha um dia para estar aqui, era o último dia. Apesar de ter planejado, em Nova York tem muitas atrações, né? A gente acaba indo para um lugar, acaba indo para outro e tal. E aí no último dia não estava, estava tipo mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para enxergar o sol ali. Então estava meio, sabe, meio xoxo assim. Não estava aquele, aquele efeito que eu queria dar mesmo. Eu queria as nuvens passando, eu queria fazer um negócio mais... Mas eu não desisti, eu falei, meu, aqui vai ficar legal uma foto PB e eu vou esperar o sol se pôr. Então aqui eu já estava meio que planejando ela, eu estava meio que ajustando, focando, vendo mais ou menos o ângulo que eu queria. Está mais ou menos aquele ângulo ali, essa aqui está um pouco mais para lá, mas é mais ou menos aquele ângulo ali. E aí eu esperei um pouco o sol se pôr atrás de um dos prédios ali. E aí eu fiz, eu fiz a foto. Volta um pouquinho. Olha isso. Então você vê... A foto de você vai a uma viagem, todo mundo faz essa foto. E a outra foto... E é essa aqui. Quem tem uma foto de viagem assim? Qual é a diferença? O que você precisou a mais disso? Muita coisa, né? Muita coisa. Então tem toda a bagagem assim, que a gente já... Tem toda a impressão que eu quis passar, que eu quis passar o efeito de... Um efeito mais etéreo, assim, um efeito de... Uma coisa mais tranquila, tipo uma Nova York... Uma Nova York em paz, vamos dizer assim, que é o próprio nome da obra aí. Uma Nova York em paz. Então era aí justamente isso que eu quis passar. Para fazer isso, lógico, tem que ter os equipamentos certos, os filtros. Então a gente acaba utilizando... Câmera. A gente usa esses filtros ND, que justamente é o quê? Eles bloqueiam, para quem não tem muito... Não conhece muito de fotografia, que eles bloqueiam um pouco a entrada de luz. Eles reduzem. É um óculos de sol para a câmera. Então com isso você consegue capturar durante um tempo maior, né? Você consegue... Você usa também? Às vezes eu uso. Às vezes eu uso, por exemplo, aqui eu não usei, naquela foto ali eu não usei, mas... Às vezes eu uso para tirar reflexos. E eu uso, inclusive, polarizador com o ND. Porque o polarizador tira uns dois pontos. Eles já tiram os dois pontos, exatamente. Dois, dois e pouquinho. Então eu acabo utilizando ele, às vezes. Depende da foto, depende da posição do sol. Ali como não tinha quase sol, não estava... Depende. Depende da situação, eu uso. Eu uso sem polarizador. Então, por exemplo, aqui, ó... A gente tem, ó... É esse filtro. Então a gente usa na frente da... É um ND. É um ND de dez pontos de luz. E se dá para olhar no sol? E se você consegue ficar olhando no sol, assim, sem... Parece que é flutuante, eu estou falando, assim, essa nova iota. Essa daqui, a... Parece que está flutuando. Aham, aham. E dá vontade de pegar. Não só essa, mas como... Aham, aham. É um pouco essa coisa, assim, de... Exatamente. Aquela colorida, primeira, é muito... Deixa eu mostrar e voltar nela. É de entrar nessa... É essa aqui. É. É, o... Essa aqui também, a ideia é o quê? Ela... Justamente eu tenho... Eu tento passar um pouco disso nas minhas fotos também. Então, um pouco... Talvez da minha experiência de vida, um pouco da... É de você se aprofundar no momento presente. Então, de você estar... Então, a ideia de deixar o tempo passar, de usá-la, uma expansão, é justamente isso. É você viver o presente, é você não estar preocupado, é você estar fazendo aquilo. Isso aqui vale para qualquer área da vida, né? Não é só para... É no trânsito, é no seu trabalho, é com os filhos, é com tudo. Acho que é isso. A ideia é essa. Não é uma foto, assim, tipo, você olha e não. A ideia é você ficar olhando. É você ficar viajando, entendeu? Você ficar como se o tempo estivesse passando e você estivesse lá. É mais ou menos essa a ideia. Você tem essa capacidade cerebral de captar todo o tempo e aí fazer uma imagem? É, exatamente. Você só consegue fazer isso. Qual os tempos de exposição? Essa daqui, ela tem... Deixa eu ver se está com os metadados aqui, mas eu... É mais ou menos. Ah, essa tem... 3 minutos. De 3 a 4 minutos. Você tem uma foto luminosa também? Esse reflexo da madeira? Está na borda? Esse reflexo aqui? Esse daqui? O que eu faço atrás de você pode fazer isso aqui? Na verdade, tinha as luzes da cidade e o próprio pier em cima, ele tinha umas luzes também. Então, deve ter invadido por trás. Eu também tenho uma... Eu me pergunto, quando eu olhei a primeira vez, como eu achei que podia ser a movimentação do pier? Não. Na micro-movimentação. Não, não é. Não é, não. Esse pier era bem estável. Eu fiz alguns testes também antes, mas... E a história também dessa daqui é bem interessante, daquela lá de... Que eu mostrei de Nova York, porque... Assim, por mais que a gente se planeje, tudo bem. Era um pôr do sol, assim. Muitas vezes eu gosto, assim, eu gosto de sair um pouco da zona de conforto, né? Eu acho que isso aí também me ajuda um pouco a minha parte criativa. Acho que quando você é meio forçado, você é colocado numa situação que você tem que fazer a foto. Aqui foi um exemplo claro. Eu queria fazer uma coisa, eu falei, não, eu vou fazer uma outra coisa. Tipo, eu tive que me adaptar na hora. Não era exatamente o que eu queria, mas era o que eu consegui fazer na hora. Mas é importante a fala sobre isso. A gente fala sobre o improviso. Exatamente. Não é um improviso. Não é um improviso. Você vai ver um show de jazz. Não é, eles praticam. Mas na hora do acontecimento do show, cada um puxa um pouquinho pra cá. Exatamente. O que você fez? Você olhou no Google Maps. Você preparou o lugar certo. Estava planejado, vai. Você acertou o seu equipamento. Você acertou uma série de coisas muito importantes. E aí em cima você adapta. Mas é uma fração. Não dá pra você simplesmente, ah não, vou trazer isso nas costas, vou achar um lugar bom. É. Às vezes dá, né? Às vezes dá. Às vezes dá. Como foi o caso desse outro exemplo aqui. Isso aqui é, gente, é a praia de Mongaguá. Essa aqui é a plataforma de pesca. E eu queria fazer uma imagem ali em logo-exposição no nascer do sol. Então eu falei, pô, nascer do sol no inverno. Foi no inverno. Tava bastante frio esse dia. E eu quis... E aí o Plano G, eu entrei no Google Earth. Você consegue... Ele tem uma opção ali de você ver a posição do sol. Então ele te mostra exatamente... E ele tem essa opção de você ver modo paisagem. Então você consegue ver aonde o sol exatamente vai se expondo. Então isso aí ajuda você a pensar com a posição na hora. E você não tem que ir a Mongaguá pra saber a posição do sol. Você não tem que ir até lá, voltar, pra depois ir de novo, fazer a foto final. Então isso aqui é como se você já estivesse lá fazendo, meio que montando. Quando você chega lá, já meio com um tiro mais certeiro, vamos dizer assim, né? E... E aí eu comecei a ver ângulos, comecei a ver ali onde o sol ia nascer aqui, que eu tinha visto ali. À noite também. Inclusive dá até pra você ver lugares com o céu mais aberto. Você consegue ver fotos de estrelas, prever onde a Via Láctea vai estar. Isso aí ajuda muito, entendeu? Ajuda bastante. Você vai observar o dia da época do ano que você está. É, exatamente. Por exemplo, você quer fotografar a Via Láctea. Eu sei que a Via Láctea, ela é visível, ela é mais visível de outubro a fevereiro, se eu não me engano. Então você já se programa pra estar nessa... Você já sabe que nessa época, de uma chuva forte de verão, por exemplo, o céu vai estar limpo, você já meio que se prepara. O vento interfere nessas horas? O vento interfere na... Ele interfere na estabilidade do tripé, porque assim, a câmera tem que ficar paradinha. Se ela der uma mexida, com certeza vai arruinar a foto. E se ela ficar estável, o vento forte não atrapalha? Não atrapalha. Se ela estiver bem estável, por isso que é importante usar um tripé bem, às vezes colocar a mochila no tripé, colocar um saco de areia, um peso ali pra... Exatamente. Então ajuda você não ter essa trepidação, né? Mas a questão assim... E depois com o passar do tempo, claro, depois de tanto tirar longa exposição, você acaba meio que se antecedendo já, né? Você já sabe mais ou menos como vai ser o movimento, pra onde está o vento, você já sabe que as nuvens começam a formar, isso que é legal. Você começa a formar imagem na sua cabeça, você já sabe como ela vai ficar em longa exposição. Isso aí é assim, demorou um tempo pra eu começar a ver isso. É bem legal isso aí, porque tá vendo? Aqui, por exemplo, o sol se nascendo. Aqui foi uma foto... Não foi em longa exposição, mas foi uma que eu fiz pra... Foi um teste que eu fiz e aqui foi ela em longa exposição. Tá vendo? Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Ela fica sempre dramática. É, ela fica mais, tá vendo? Não tá com a resolução boa, mas dá pra enxergar. Tá vendo? Então você consegue... Você vê que o mar, ele tava... Na verdade, ele tava assim, ó. Ele tava agitado, tinha onda que batia aqui no pier. Então essa foto aqui foi com... Eu acho que eles não me enganam, foi 5, 6 minutos que o obturador ficou aberto. Tem de pessoas também. Aqui ele foi na... Na Sé. Isso aqui parece uma pintura, né? Você vê que parece uma pintura, pessoal. Aí o pessoal fala, mas como é que você fez essa foto? Você levou o tripé? Aí a gente tem que usar de umas artimanhas, assim, né? A gente não vai levar o tripé. Eu levei um tripé, na verdade, é um mini tripé. Então você consegue ter esse efeito, assim, bem interessante. Aqui você consegue ver os vagões do metrô. Você vê que tem um deles. Parou. É, você vê que para. Um para mais pra cá, outro para mais pra lá. Você consegue ver a porta dele indo. Depende da... Tem dois trens passando. É, tinha dois trens passando. Na verdade, essa foto... Não, esse aqui não chega a ser tanto, né? Acho que deve ter, o quê? Uns dois segundos. É, na verdade, são três fotos de dois segundos. Entendi. Você vai... Eu fiz umas camadas para ir somando, porque não tinha... Então por isso que você vê o trem em três, em duas, três posições. Então como se fossem três fotos de dois segundos, vai. Então foram camadas, foram dois processos. Foram três longas exposições para fazer uma longa exposição final, vamos dizer assim, né? Outros exemplos de antes e depois também, ó. Essa aqui a gente já viu. Essa daqui, ela já está um pouco em longa exposição, mas... Eu deixei ela... Aqui foi mais ou menos... Não lembro. Foi acho que quatro minutos. E estava ventando pra caramba esse dia. Então... E eu vi que o vento estava justamente na direção do sol. Então o que ajudou a fazer essa... Essa composição das nuvens, assim, né? Então é coisa assim que você acaba... Você tem que estar bem ligado, assim. Você tem que estar bem ligado onde está acontecendo a sua volta. Você vê pra onde está o vento, onde que eu vou colocar. Se eu colocasse mais pra lá, mais pra cá, não é ali. E justamente onde o sol estava nascendo, né? Então acabou calhando também. Usei o Google Maps. É, é. Você vê que o legal é esse contraste, né? Você vê um objeto bem imóvel, que é a pedra com uma definição, assim, bem... E você vê o mar, assim, com uma suavidade, assim. Inclusive as nuvens. E, irmão, tem uma coisa interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar as nuvens aqui, ó. Essas nuvens de montanhas, elas costumam formar... Em longa exposição, elas são interessantes. Começam a formar uns rolinhos, assim. Parece um algodão, assim. Parece que fica... E aí eu resolvi fazer uma longa exposição dela. Tá vendo como ela fica? Bom, lógico. Aqui também você vê que fica todo... Eu usei meio uma... Eu dei quase uma estourada aí nos brancos aqui pra ficar um pouco mais... É... Como se fosse mais, assim, mais etérea mesmo, né? E ali você vê que as nuvens estavam bem, ó... Ela fica definida, mas ao mesmo tempo parece uma... Você vê o movimento dela. Você vê onde ela correu, assim. Tem um outro exemplo aqui. Big Bang. Certo? Aqui também. Antes e depois, ó. Ah, não faz mais sentido a gente... Rio Tâmese, né? Não faz sentido. Exatamente. Depois você acaba acostumando, assim. E as pessoas estão aqui, ó. Algumas estão bem paradinhas. Sem ter um dos quilocinete. Tem uns imóveis. É, parece que fica metalizado. É. Fica bem metalizado. Fica um efeito interessante, né? São Paulo tem... Fica bem... São Paulo tem dois... De dia... Tem muita sujeira, né? Tem muita gente. Você fazer uma longa exposição, você consegue... Eliminar esse ruído de pessoas. Sim. E se você fizer à noite, você só pega as luzes que são sempre limpas. E as paredes que são sujas não aparecem tão bem, né? Exatamente. Se você fizer fotografia de São Paulo à noite na exposição, deve fazer São Paulo ficar em uma cidade limpa. Sim. Inclusive, de dia também. É. De dia, se você fizer de dia, colocar um fisiológico, você vai ter tudo de pé, tal, fazendo... Se você fizer uma foto de dia e deixar bastante... Eu fiz isso em Nova York. Em Nova York eu fiz, eu deixei... Acho que 10 minutos ali, porque tinha um pessoal que ficava parado ali, no farol. Aí você contava o tempo do farol, dava um minuto. Falei, pô, aí vai vir pelo outro pessoal. Vai sair, vai ter um ciclo ali. E aí você via que depois de 10 minutos, parecia uma cidade de fantasma. Você não tinha ninguém, assim. Era tipo Nova York sem ninguém. Como é um dia, um dia da sua fotografia? Ok. Pega um dia... Como é o seu processo? O horário pra você... Que horário você acorda pra fazer uma fotografia? Você planeja o horário? Pra onde você vai? Como é que você começa a planejar uma foto? Dá um exemplo. A gente não é em Londres, mas aqui em São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo mesmo. Essa foto aqui, por exemplo. De Mungaguá. Eu tinha planejado, falei, meu, tô com vontade de tirar uma foto de, sei lá, da plataforma de pesca lá. Porque é uma das maiores, se não me engano, não sei se é a maior do mundo, a maior da América Latina, não sei. Essa plataforma. Falei, é um ícone legal. E eu também queria testar dois filtros juntos. Testar um polar. Eu queria fazer uns outros estudos, né? Mas veio a ideia, inclusive eu fiz uma outra série aqui, só de ondas aqui, porque depois que o sol nasceu, eu continuei com o filtro e eu comecei a fazer umas longas exposições de ondas, com o sol refletindo nas ondas. Então você não conseguiria fazer isso sem o filtro, pra fazer esse efeito, né? Por mais que você fechasse o diafragma, o tempo não ia dar, não seria o suficiente, né? Então é assim, eu tenho, tipo, tenho uma ideia ou tenho uma, sei lá, dar uma inspiração assim, eu anoto no papel, eu escrevo, eu preciso fazer tal coisa, aí eu começo a planejar, começo a pesquisar, vou no Google Earth, Google Maps, começo a entender o lugar, ver se não tem, por exemplo, aqui, pô, eu vou estar às seis da manhã, eu sei que tinha uma, tem segurança lá, tem um pessoal que fica ali, é pago pra você entrar na plataforma e tal, é um ponto turístico, assim, já, o pessoal já tá acostumado. Então eu falei, bom, acho que não vai ter tanto problema e eu, lá vai eu, acordei quatro da manhã, então você tem que, então eu acorda cedo, não tem. Geralmente assim eu vou sozinho, quando é mais de 30 segundos, você sai do modo manual e vai pro modo boob, aí você acaba, aí você... Você fez uma tabela? É, eu tenho, eu tenho aplicativo, celular, tem tabela que eu consultava, agora mais ou menos você já, depois de um tempo, você já começa a mais ou menos saber quanto que é. Você mede, você mede sem o fio, daí quando eu coloco o fio, o fio não tem um metral de fator? Isso. Você tem esse fator? Isso. É, vou dar um exemplo, vai, velocidade 1 sobre 30, aí você vai fazendo 1 sobre 15, 1 sobre 8, 1 sobre 4, meio, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 segundos, 8, 15, 30. Então é, de 1 sobre 30, vira 30 segundos, com filtro de 10. Você conta 10, 10 pontos. 10 stops. 10 stops. Então você conta 10 stops, você sabe... Nada girado no meu negócio, então é um, três pontos. É, só que você, exatamente, mais ou menos... Tem de 10, 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 16, você solda meio dia ali, você tá... Ou você coloca dois juntos, que não é... Começa a dar vinheta, começa a sair de problemas. Você olha a foto, põe o filtro e não vê mais nada, porque fica preto completamente. Se você estiver usando o LCD da câmera, você vê a foto. Você vê, é. Mesmo com o ND. Porque o sensor tem essa capacidade de captura de luz, né? E assim, eu faço sem o filtro, até respondendo sobre ele, eu faço sem o filtro, até pra garantir o foco também, porque depois que você coloca o filtro, você não consegue mais focar. Assim, você... É, por causa da escuridão, ele não... O alto foco não funciona, né? Então, eu faço tudo, faço composição inteira. Na verdade, eu faço fora do tripé primeiro. Eu vejo ali o ângulo, opa, aqui. Aí o tripé, vem aqui. Entendeu? Eu faço isso primeiro. Não ficar andando com o tripé também toda hora, empurrando um monte de gente, depende do lugar, é complicado, né? Mas o filtro muda a luz, como ele interfere no foco? Não, ele... Você vai... A lente vai estar focada, por exemplo. O filtro não interfere. Você vai colocar o filtro, você não mexe mais no foco. O foco tá travado ali. Você coloca foco em manual. Ah, tá. Entendeu? Você coloca o foco no manual e... Não. Não. Mas o ISO, você usa o ISO baixo, né? Eu uso o ISO baixo. Essas fotos aqui, geralmente, eu uso o ISO 100, ISO 50, às vezes tem. Nikon 64, aí, não sei o que temos. Uma dúvida. A questão do diafragma, eu lembro quando era fotografia de filme. Tá. Tem uma grande diferença, né? Você usa o ISO 11, o ISO 5, né? Pra chapada, mas na digital, você vê isso? Muita diferença quando você fecha o diafragma, né? Vê. Vê, sim. É, você percebe. Então, é assim, dependendo da lente que você tá usando, ela tem uma faixa ótima de nitidez, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, tá em torno de F8. Então, eu procuro, mais ou menos, utilizar F8, F11. Às vezes, quando precisa F16, ela começa a dar difração, começa a perder nitidez, aí você amplia. Tamanho, assim, já não fica... você começa a ver muito... É, geralmente é bem fechada. Oito, onze, assim, normalmente é essa faixa que eu utilizo, assim. Como eu falo, né? Pra fazer... Na verdade, eu fiz duas fotos, foram meio que duas versões, assim. Foram três horas. Pra fazer duas fotos. Mas não é que três horas que eu fiquei... Não, foi três horas por quê? Primeiro que, assim, o lugar eu não conseguia me encaixar no lugar. Tinha as pedras, tinha que... Sabe, às vezes a maré... Também tem a questão da maré. Você precisa prever se a maré... Porque ali, se a maré estivesse muito cheia, os toquinhos iam ficar só um pouquinho. Eu queria que a maré estivesse mais... Assim, deu sorte da maré estar mais baixa também, mas... Enfim, foi preparando, vendo. E aí, quando eu achei o lugar certo da composição ali, do que eu queria... Aí eu falei, bom, agora tá tudo certo. Vou medir, coloquei, foquei. Vou colocar o filtro. Opa, peraí. Tá passando um barco ali no Rio Hudson, tá? Ele não vai ficar legal ali, porque ele é bem lento. Tipo, ele é bem lento mesmo. Assim, tipo... A gente já disse que ia ser pousando o avião lá, né? Não, não, avião também foi outra. Eu falei, meu, daqui a pouco tá de noite. Inclusive, eu tenho foto daí de noite. Porque começou a entardecer. Começou, eu falei, meu, eu preciso fazer. E passava avião e passava... Meu, é uma cidade... Entendeu? Não para. E passava outro. Aí depois passava outro. Eu falei, meu, a hora que... A hora que se passa. Eu vou pegar, tipo, nem que pegue um no finalzinho e outro no começo, só pra ficar mais... Mas aí deu sorte lá de uma hora. Acho que não sei se enguiçou ou outro. Atrasou. Sei lá o que aconteceu. Eu falei agora. Mas foi, tipo, várias na sequência, né? Não foi... Mas é a fotografia da paciência. É... E o pessoal aqui que quer fazer fotografia de uma exposição? O que você sugere o equipamento básico? Pessoal, tem três equipamentos básicos. Tripé. Paciência, esse aí já tá... Tripé, filtro ND e de preferência um disparador remoto ou um... Eu, às vezes, utilizo o Wi-Fi do smartphone, né? Eu acabo utilizando ele, às vezes, quando não é muito tempo. Se for muito tempo, acaba a bateria rápido também. Então tem que... Ou um disparador remoto. Mas disparador remoto, às vezes, ele fica... Se tiver num lugar com muito vento, ele fica balançando. Aí, às vezes, dá uma... Pode dar uma trepidada, não sei. Eu não gosto muito de usar disparador remoto. Ou eu prendo ele com velcro, assim, na... Amarro ele junto com o tripé, pra não ficar balançando, né? É... E aí... Acho que o principal é isso aí. São esses três itens aí. Filtro ND, tripé e o disparador remoto. Básico. Claro. Se pra ver a foto, você usa só o visor da câmera? Ou você carrega o equipamento? Você carrega o outro junto, já transfere? Eu só... Assim, eu uso só na hora, eu só uso o visor da câmera. Só o visor da câmera. Aí eu, assim... No caso da viagem, eu tenho o laptop e eu descarrego e vejo nele depois como ficou. Depois eu vejo. No momento, é só o visor da câmera? Só o visor da câmera. Acho que uma coisa interessante que se aprende com o tempo é você viajar leve. É. Porque se você começar a viajar pelo equipamento, você não vai sair do computador. Não vai. No tempo das câmeras de filme, que eram um pouco mais ou menos, assim, que pesavam três quilos, você não tinha nada pra sair. Fora o tripé, você carregava... Tem uma mochila e o... Acho que você precisa ser ágil, né? Por exemplo, a foto do metrô, por exemplo. Ágil. É, aquele tripé eu já cheguei ali na hora, amarrei ele, prendi ele na hora ali. E eu já sabia, mais ou menos, eu já tinha pego a câmera antes, na mochila, já comecei a meio que medir um pouco antes, assim, a luz pra ver como tava. Eu já deixei mais ou menos ela ajustada. Chegou na hora, eu só fiz a composição e o foco, praticamente. Dei um pequeno ajuste ali pra fazer a fotometria. Coloquei o filtro. Essa foi com filtro. Essas na estação da Sé foi com filtro. Então, aí teve uma hora até que ela... Eu esqueci de prender ela no tripé, né? Porque ele fica... É aquele de tipo bola, né? Então, ele fica... Você consegue deixar em várias posições, né? E aí, uma hora eu esqueci. Acho que deixei meio fraco. Aí, ela bateu, assim, com o filtro. Eu falei, meu, se o filtro cai lá embaixo, tchau, né? Porque o filtro é... Os filtros bons, assim, são de vidro. Vidro mesmo, né? Então, tchau, né? Então, muitas vezes em cachoeira. Por exemplo, eu já deixei cair o filtro em pedra na cachoeira. Você lascou, assim. Coisa que acontece. Então, você precisa tomar cuidado, né? E viajar com o mínimo possível de equipamento. Mínimo, mínimo, mínimo. Eu sempre tento, cada vez... Se eu pudesse não viajar com o tripé, eu não viajaria. Mas não tem jeito, assim. Não tem como fazer. Tem lugares que não vai ter como. Principalmente lugares amplos, assim. Tem, por exemplo, Nova York até um lugar que daria pra fazer sem tripé. Ou você usa aquele tripé mais compacto. Aquele que eu mostrei. O mesmo que eu fiz lá. Dá pra você usar ele. Depende do lugar onde você colocar, até dá. É mais leve, você coloca ele na mochila. É mais tranquilo, né? Porque ficar carregando aquilo lá, né? É, é um prazer. Eu sou a parte do dia. Bom, a gente vai encerrar as gravações. Depois de uma conversando. Se não, vai ficar mais de uma hora. Claro. Fica pesado. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, gente.